Agora, pra ser um, eu vou me finalizar o treino agora com um pequeno desafio. Vocês gostam do desafio, né? Galera, eu gosto assim, quando os caras ficam acabados, os caras começavam o treino aqui conversando, falando de um monte de coisa, mas agora estão aí, ó. Eu vou descer correndo aqui, né? Todo mundo acabando. Não, volta pra cá, Caião, volta pra cá. O que acontece é o seguinte, vou fazer um desafio de vocês aqui, tá? Volta aqui. Eu vou fazer um desafio de vocês pra ver quem vai parar primeiro, quem vai arregar primeiro, quem vai ser o fracassado, tá? Quem vai ser o fracassado, você é o grande perdedor, não é o vencedor, é o grande perdedor. O cara que perder aqui, gente, é isso. A vida são feitos desafios, a vida não é mil maravilhas assim, não. Então, ó, aqueles que vocês fizeram de início, eles vão ser o fracassado. Fácil. Vamos aí ver quem vai parar primeiro. Quem parar primeiro, galera, vai ter que... O cara já vai morrer aqui, a gente vai apagar a outra posição, né? Vamos lá, lá. Cinco. Ô, Tietchan, pode beber água, não? Não, quatro. Deixa pra tomar água depois. Três. Dois. Vai. Vamos ver quem vai ser o grande perdedor. Sem roubar, hein? Vamos lá, gente. Vocês voltam no Caio ou voltam no Caio? Eu tô vendo aí, neguinho nem querendo parar. Neguinho não é ele não, tá, gente? Neguinho no geral. A gente vai falar neguinho. Mas neguinho não quer ser o neguinho, não. Neguinho pode ser o branquinho também. Neguinho branquinho, pretinho. Vamos lá. Caio, para aí, meu. Isso. Bora, quero ver aí, ó. Vai, Caio, para aí de bota. Vamos, gente. Desistir é para os fracos. Eu quero ver quem é fraco. Baixa mais esse quadrinho aqui, o Caio. Vamos embora, vamos embora. Se você para mais uma vez que você fez aqui, você vai... E agora? O Caio parou. Eu vou... Parou, só que eu vou deixar vocês decidirem. Coloca aqui embaixo. Quem perdeu? Caio ou Caio? Você viu essa paradinha que ele deu agora? Analisem aí. Escreva aqui embaixo. Quem foi o vencedor desse desafio? Eu parei mesmo. Não, mas ele parou porque... Eu não sei por quê. Eu parei para arrumar a postura. Então, será que ele parou para arrumar a postura? Valeu isso? Põe aqui embaixo. Quem foi o vencedor? Caio ou Caio? Quem vai decidir aí é você. Os dois, galera. Os dois. Não, é um só. Existe um vencedor e um perdedor. Que vocês coloquem aqui. Estamos juntos aí. É isso mesmo. Galera, inscreva-se no canal, dê aquele like. E aqui, ó. Ape baromba. Ape baromba. Ape baromba. E...